Conta de João Gordo no Instagram é excluída sem direito de defesa. Justiça determina que o Facebook devolva a conta do Instagram de do músico João Gordo na data de hoje, 07 de dezembro. A juíza da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros concedeu antecipação de tutela em sede de sentença para obrigar a empresa Facebook a reativar a conta no Instagram do músico João Gordo, arroba Gordo, com o mesmo conteúdo já existente antes da desativação sob pena de multa diária de 500 reais e chegando ao máximo de 50 mil reais. A conta de João Gordo foi desativada sem qualquer explicação em 03 de agosto e sem direito à defesa, e a empresa alegou que o músico teria descumprido os termos de uso, mas não especificou em qual postagem isso teria ocorrido. Na sentença, a juíza sim diz. Além disso, frise-se que a interpretação a contrário censura as regras da plataforma demonstra ser vedado o cancelamento de modo imotivado da conta, sendo indispensável para a desativação que ocorra a violação, pelo usuário, da normativa que regula a rede social, sob pena de, promovendo cancelamento imotivado, caracterizar-se o descumprimento contratual por parte da própria provedora da aplicação. Por isso, não tendo a requerida demonstrado, de modo concreto, que houve alegada violação aos termos de uso da plataforma, inviável à incidência da cláusula resolutiva expressa, pela não verificação do respectivo suporte fático qual seja, o apontado descumprimento contratual por parte do autor, caracterizado assim o abuso de direito praticado pela rede. O advogado Bruno Silvestre que atua no caso pelo músico João Gordo destaca o que é um importante precedente para que as redes sociais garantam o direito à defesa, ainda mais de pessoas que são perseguidas pela milícia digital bolsonarista e não podemos ter nossos pedidos negados por uma mensagem padrão da empresa. Ela tem que analisar caso a caso e não simplesmente excluir arbitrariamente uma conta, ainda mais neste caso, onde o João Gordo tem mais de 18 mil publicações e o selo de verificado. Gostou deste vídeo? Inscreva-se neste canal da Lia Ribas Produtora e compartilhe com todos os seus amigos.